Música Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como fazer esse enfeite de natal lindo demais. Ele é feito com bebedouro de beija-flor. Vocês gostam de globo de neve? Estão curiosos? Então bora assistir o vídeo. Pra gente começar a fazer o nosso enfeite de natal, nós vamos precisar de um bebedouro de beija-flor. Eu paguei nele R$ 3,80. Ele é bem simples, tá gente? É aquele bebedouro bem simples mesmo. Glitter branco. Paguei cada um R$ 0,75. Esse saquinho de botão. Eu preferi ele branco, mas se vocês quiserem colorido também pode ser. Cola universal. Essa aqui é própria pra artesanato, tá? Então cola tudo. Cola branca. E algum objeto redondo pra gente depois fazer um círculo, tá? Eu peguei, eu recortei uma garrafa pet e peguei a biquinho dela, tá? Vocês podem fazer isso ou pegar uma lata, algo desse tipo que seja redondo. Vamos para o enfeite agora. Os enfeites é a gosto. Você pode fazer qualquer coisa, porque tem arvorezinhas, tem várias coisas bem bonitinhas mesmo que você pode colocar aqui dentro. Eu optei por... E nós vamos precisar, claro, de tesoura e de uma cartolina branca. Pode ser branca ou pode ser de outra cor também se você quiser, tá? Então, bora fazer. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar todas essas partes que a gente não vai usar. Então vamos tirando essas partes com a florzinha, tirar essa aqui daqui de cima. E nós vamos tirar o rótulo e limpar tudo o que ficou aqui, como cola, enfim, essas coisas, até um restinho de papel. A gente pode limpar ou com sabão e água ou com álcool mesmo que sai. Então eu vou lá e depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Agora eu já limpei aqui, já tirei o rótulo, limpei tudinho direitinho. Eu tirei com álcool, tá? Eu limpei com álcool tanto por dentro quanto por fora, que é pra não ficar nenhuma gordura, nem nada desse tipo de coisa. E por fora pra não ficar nenhuma cola, nada grudando, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Então agora a gente vai pegar o nosso objeto redondo. Em uma das pontas da cartolina, a gente vai riscar aqui. Agora já tá tudo riscadinho, então vamos cortar. Ó. Agora que eu já fiz o círculo, nós vamos pegar o nosso bebedouro de beija-flor e vamos colocar bem no meio. Bem no meio mesmo, a gente centraliza bem. Vamos pegar o lápis e vamos riscar aqui. Pra gente depois saber onde é que a gente vai colocar, onde é que tem que colocar mesmo. Riscou tudinho direitinho. Agora a gente vai reservar de novo o bebedouro de passarinho. Ficou desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os botões e vai colar um em cima do outro, tá certo? Então, vamos lá. Nesse próximo passo, nós vamos colar os botões. Eu tenho aqui seis botões. Eu vou colocar quatro, mas isso vai depender muito do tamanho dos botões e como eles são. Os meus são desse jeito, ó. Desse jeitinho, um vai encaixar no outro bem bonitinho, ó. Tá vendo? Então, eles ficam mais altinhos. Então, eu vou precisar mesmo só de quatro. Então, vamos colar os botões. Bom, peguei aqui os quatro com a nossa cola universal. Vamos esperar de secar. uns cinco minutinhos, tá? Agora eu já esperei os cinco minutinhos secar, tá? Agora vamos colocar o nosso bonequinho bem aqui em cima, tá? Ele vai ficar... pra ele ficar bem retinho mesmo. Com a mesma cola universal. Opa! Vamos colocar bem aqui no meinho. Ignorem o barulho. Ignorem o barulho. Opa! Bem retinho, tá? Eu vou fazer ao contrário, pra eu poder... A gente fica segurando ele um pouquinho, pra ele brudar. A mesma coisa. Vamos esperar cinco minutinhos pra ele ficar bem presinho, tá? Já volto. Ele ficou bem presinho, tá vendo? Com os botõezinhos, esperei secar, bonitinho. Agora a gente vai colocar na nossa base, tá? Então, vamos lá. Eu peguei essa tampinha aqui, pra não ficar grudando na mesa, nem cair, nem sujar, não. Então, a gente vai colar bem aqui, com a mesma cola, a mesma coisa, mas colocar bem no centrinho mesmo, tá? Colocar bem no centro. Então, vamos lá. A gente vai ficar segurando também, até esperar secar. E ficar aqueles cinco minutinhos que eu falei. Agora eu vou colocar bem no meio. Vamos tentar, né? Centralizar. Que nem sempre é certo o centro, mas tentar é bom. A gente agora fica segurando um pouquinho. Pode fazer também com cola quente. Só que assim, eu não acho muito legal, porque a cola quente fica mais grossa. Não sei, eu já tentei e não gostei muito. Eu preferi a cola mesmo, universal. Eu acho que é uma melhor escolha. Prontinho. Agora eu vou esperar secar os cinco minutinhos de novo e venho mostrar pra vocês a outra etapa. Já colei aqui, já esperei secar, ó. Bonitinho, tudo. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos usar o glitter. Lembra aquele círculo que a gente fez? Deixa eu ver se dá pra vocês terem. Ai, meu Deus, peguei de mau jeito. Então, isso aqui, esse círculo que eu fiz, é pra separar a partinha de fora da partinha de dentro. A gente vai colocar o bebedor bem aqui, nessa partinha aqui, que tá o risco que a gente fez. E aqui não vai ficar branco desse jeito. Eu optei por não ficar branco, porque eu acho que vai ficar muito básico, vai ficar, sei lá, sem graça. Então, eu vou passar a cola branca e vou colocar o glitter aqui. A gente vai jogar tudinho direitinho. Pra não cair na mesa, também é uma boa ideia pra você fazer, eu vou pegar esse aqui que eu já tinha pegado antes. Então, vamos lá. Passando a cola aqui nessa partinha. Deixa eu abrir ele direitinho. Deixa eu colar aqui. Então, vocês podem espalhar a cola. Eu vou fazendo aos poucos, tá, gente? Vocês podem espalhar a cola. Com o auxílio de um pincel, ou no dedo mesmo. Mas eu vou fazer com um pincel, tá? Por isso que eu optei... Pode ser com plástico, pra não sujar mesmo, ou até mesmo uma tampa dessa. Pra poder, na hora que passar, com o dedo mesmo, ou com o pincel, não sujar, né? Bom, agora que a gente já passou a cola tudinho em volta. A gente vai jogar o glitter, tá? Com muito cuidado. E agora, a gente vai jogar aqui. Ai, como tá lindo. Adoro fazer a coisa com o vídeo. Vamos ajeitar aqui direitinho. Olha aqui, meninas, como ficou. Olha, tudo brilhoso. Que lindo. Bom, agora eu vou limpar aqui. E depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que... O resto que a gente vai fazer, tá? Agora que a gente já colocou o glitter aqui fora, tá vendo? Já ficou todo bonitinho, presinho. A gente vai colocar bastante cola no círculo de dentro, onde tá o boneco de neve, tá? Porque depois a gente vai colocar a cúpula pra ele poder cair, o glitter cair e ele colar bem. Então vamos lá. Colocar bastante cola. Pode espalhar com o pincel ou deixar ele um pouco, mas é que minha cola, ela não vai entrar tanto. Então é bom passar o pincel. Segura aqui. Dá uma pincelada bem de leve pra cola ficar bem grossa, pra ele colar mesmo, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa cúpula. Aqui, deixa eu até colocar ela um pouquinho mais pra cá. A gente vai pegar a nossa cúpula e vai jogar todos os glitters aqui dentro, tá? O glitter que sobrou da primeira passadinha ali, a gente vai colocar aqui dentro. Com muito cuidado. Tá bom, né? E a gente vai colocar os outros dois. Por isso que eu aconselho comprar três glitters, pra ficar bastante dentro da cúpula, tá? Então eu vou colocar aqui e já volto pra mostrar pra vocês como a gente vai virar direitinho. Agora que eu já coloquei todos os potinhos aqui dentro, ó, da nossa cúpula, a gente vai pegar a nossa cola universal e vai colocar bastante bem aqui na bordinha dela, tá? E agora com muito cuidado mesmo, a gente vai pegar a nossa base aqui. E, opa, com muito cuidado. E a gente vai virar nela. Deixa eu dar um espacinho aqui pra vocês verem direitinho. Vou colocar bem aqui no colo pra vocês verem. A gente vai tomar muito cuidado pra ele também não cair lá. E colar aqui na... Naquela risca que a gente... Então, meninas, agora que a gente já colou aqui direitinho, ó, naquela risca, colocou a cola bem na risca, a gente vai virar. Olha como ficou. Com a neve bem aqui, tá vendo? O glitter vai parecer uma neve. Tô cheia de glitter, ó. E vai ficar com o glitter aqui também. Olha que bonito. Bem bonitinho. Bom, agora vamos para a nossa finalização. Está quase pronto o nosso globo de neve. Primeiro que eu vou mostrar pra vocês como que ficou, porque eu não tô aguentando de tão lindo que tá. Olha, a neve brilha lá dentro, ela mexe. E o que é legal é que você não vai se preocupar, é, precisar se preocupar com o botão lá dentro, porque, ó, tá bem... É... Como é que se diz? Não dá pra ver o botão, né? Olha como tá. Tá bem legalzinho. Por isso que eu preferia... Por isso que eu preferi, na verdade, um botão branco. Pra ficar meio que camuflado mesmo com o glitter branco, tá? Bom, agora a gente vai pra finalização mesmo. São os enfeites daqui de fora. Ele não vai... Se você quiser deixar ele só assim, vai ficar bonito também. Mas eu preferi colocar um... Decidi colocar aqui um lacinho vermelhinho aqui. Pra dar uma gracinha bem fofa. E aquela guirlandinha que eu falei no começo, eu vou colar bem aqui. Tá vendo? Pra ela ficar bem fofinha. Tá? Então, vamos lá. Eu vou usar, claro, aquela mesma cola. Que é a Permabond, tá? É cola mesmo pra artesanato. Que antes eu não tinha mostrado o nominho dela. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Acho que tá com foco. Bom, então agora vamos à colagem dos detalhezinhos de fora. Eu vou virar aqui pra mim, pra mim, pra... Assim, virar mais ou menos assim. Pra dar pra vocês verem. E aí eu vou colocar um pinguinho de cola. Dessa colinha aqui. Bem aqui, onde eu quero que fique o meu lacinho. Pra dar a gracinha. Um pinguinho mesmo, que... Essa cola aqui é boa, gente. Muito boa. Vamos colar aqui. E... Onde eu quero que fique. Dá uma apertadinha. E o bom dessa cola também, é que ela não faz sujeira, né? Não é que nem cola quente, que vai esparmando tudo. Não, olha. Você nem vê quase nada daqueles fiozinhos. Agora a gente vai pegar de novo a colinha. Eu vou colocar... Vou colar bem nele mesmo. Já nele, tá? Passa em tudo, pra ele não ter perigo de sair. Dá uma espalhada. Prontinho. Prontinho. Agora eu vou colar bem aqui. A gente vira o sapatinho aqui. E gruda aqui. Esperando. Está aqui ele, finalizado, nosso enfeite de Natal. Olha como ele ficou aqui, ó. Com a guilanda em cima, com o lacinho. Todo brilhoso. Ficou muito fofinho. Eu quero dar uma dica pra vocês de como você pode usar esse enfeite de Natal. Você pode deixar ele como... Enfeitando num móvel, no seu criado mudo. Enfim. Fazer ele como móvel. E também é uma dica bem legal de colocar um coração aqui e pendurar. Colocar fitas. É pra colocar na própria árvore de Natal. Você coloca uma fita amarrada nesse ganchinho aqui. Fio de nylon pra não aparecer. Enfim. Tem muitas coisas aí que você pode fazer. E vai ficar muito fofo. Espero que vocês tenham gostado. E usem a criatividade de vocês. Então, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Façam esse enfeite fofinho. Usem a criatividade de vocês. Tá certo? Não se esqueçam de comentar aqui embaixo. Eu vou gostar muito mesmo de saber como vocês fizeram. Clique em gostei se vocês gostaram do vídeo. O link de blog e fanpage vai estar tudo aqui embaixo. Sigam o meu Instagram que ele vai estar bem aqui do meu ladinho. Tá certo? Então, um Feliz Natal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.